Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Areldo e hoje aqui trazendo a parte número 11 aqui do gameplay do The Last of Fias 2. Continuando aqui então pelos túneis, então eu tenho que chegar naquela escada ali ó, tem uma corda aqui ó, tem que arrumar um jeito para, deixa eu ver aqui, arrumar um jeito para subir nela e passar para o outro lado ali ó, para outra plataforma. Acho que é isso. Vamos ver aqui. Então galera, estou jogando aqui sem cortes e estou gravando direto no PS4. Então aqui é a primeira vez que estou jogando, né? Então aí muita coisa eu nem conheço do jogo. Então vou tentar me perder o mínimo possível para não enrolar muito no vídeo, né? Parte que é bem tensa aqui, velho. Eu acho que vai ter algum tipo de inimigo novo, pelo que elas falaram ali atrás ali. Tem uma passagem aqui ó. Tem uma porta aqui atrás também, né? Não, não tem não. Já vou me preparar aqui porque alguma coisa de ruim acontecer, mano. Certeza. eu ajudo, eu ajudo. Porra, vai, vai. Caraca, velho. Puta merda. Ah, um inimigo novo ó. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Mano, já vou preparar um molotov para jogar em cima dele. Olha ele aqui ó. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, tinha outro, mano. Eu derrubei um no soco ali na... Caramba, tem dois, então. Então deixa eu... Montar uma estratégia aqui. Tem três ali. Mas acho que vai ter dois bichão desses, mano. Ah, eles não enxergam ali essa lanterna. Pode deixar ligado, então. Caraca, bicho feio, hein? Caraca, bicho feio. Vai ter um lá na frente. Dois. Três. Caraca, velho. É, tipo, é a evolução do Baiacu, né? Ele é mais forte. Mais feio também. Deixar ele passar aqui, ó. Só pode fazer barulho. Sai daí. A Gina fica ali atrás, ali, mano. Tem uma porta aqui, ó. Trancada. Tem um infectado aqui na frente. Ó, tem um infectado aqui, então. Corredor. Tem um infectado aqui, ó. Tem um infectado aqui. Aí tem outro bichão aqui na frente. Não, acho que é um corredor. Não posso fazer barulho. Isso é barulho já era. Atenção! Não pode fazer barulho. Então eu tenho que passar pelaquela porta. Aliás, eu tenho que matar aquele infectado. Não sei nem me ver, mano. Para não fazer barulho e chamar a atenção. Então, beleza. Vou aqui por trás. Deixar ele passar o bichão aí, ó. Vou ter que eliminar dois corredores. O problema é esse bichão aqui, velho. Atenção! Caraca, velho. Vou com mais cautela agora aqui, velho. São bem fortes esses bichos aqui, velho. Os infectados aqui são mais evoluídos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Acho que é só números aqui, né? É só números. Mano, deve estar por aqui. Alguma dica do código aí, velho. É até aquela outra parte de saída, lá. É, acho que vou ficar sem abrir aquela porta mesmo. Não tem nenhuma dica aqui por aqui, mano. Caramba, eu fiquei curioso pra ver o que tem naquela porta, ó. Vai ter mais nada aqui, não. Vai ter mais nada aqui. Não tem nem um número aqui, velho. Deixa quieto. Vou dar outra porta de saída ali. Dois caminhos aqui, mano. Por aqui eu já vim, já. Acho que na verdade eu já vim daqui, já. Deve ter algum jeito. Admiro seu otimismo. Merda. Trópicos. A gente consegue. A gente consegue. Toma. Temé. Anders. Aqui tem. Onde é a terra. E aí? Aqui verão é. Aqui tem. Onde é a terra. E aí? Aqui tem. Não é. Aqui tem. Fai, Fai! 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 Fai, Fai, Fai! Fai, Fai! Fai, Fai! Fai, Fai! Fai, Fai, Fai! Fai, Fai, Fai! Fai, Fai! Fai, Fai, Fai! Fai, Fai, Fai! Fai, Fai! Fai, Fai, Fai! Fai, Fai! Fai, Fai! Fai, Fai, Fai! Fai, Fai, Fai! Vamos lá. 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 Não tem nem um coletável por aqui, não? Acho que não vai ter nada aqui, não. Mas, conferir, né? Olha, o bagulho foi bem intenso ali, hein, galera. Você é louco. Por aqui, ó. Aqui não tem mais nada. Cacete. 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 Não tem nada aqui Não tem nada aqui Ae, a luz tá perto O que quer dizer que essa saída de merda Tá perto também Aqui em cima Ver se tem alguma coisa por aqui Só uma garrafa Ei, deixa eu te ajudar a subir O que você achou? Tá, vamos embora Quase saindo Vai na frente Caraca, velho Até foi eu quero me preparar Só uma máscara Toma Tá muito silêncio Não, não, não Não tira não, Dina, para Ele, para Não, ele, não Para Não tô infectada Eu sou imune Não tô tossindo, tá vendo? Merda Dina Merda Dá pra correr? Dá Então vamos, porra Vai Vai Para Preciso de a bruta Corre, Dina Ali Por aqui Por aqui Rápido Perda Pra direita Sabia que ia ser pego Mano Parte tenso Caraca, velho Olha, que da hora Dina Isso é louco Isso é louco Caralho Mano, que parte louca, mano Caraca Quase lá Você põe em mim Pronto Firme Faz mais barulho mesmo, Elia Tudo certo Vem Mano Que parte foi essa, cara? Que loucura, velho Da hora demais Você é louco, velho Dá pra me dizer o que você tem? O que eu tenho? Ali Eu acabei de te ver Respirando esporos Já te disse Eu sou imune Sei Você é imune Ah, tá Fui mordida muito tempo atrás Lado, o que você está falando? Fui mordida e nada aconteceu A queimadura química Maria e Tommy E Joel São os únicos que sabem Sabiam Agora você também Eu não vou te infectar Se esse é seu medo Também não posso te deixar imune Também não posso te deixar imune Nossa, do nada Ela está grávida Conversa do nada Fica tranquila É, lógico que não é da Elia O que que O que que a gente vai fazer agora? Nada Eu só preciso descansar Mas que merda Desde quando você sabe Atrasou uma semana atrás Semanas? Mas a gente podia A gente ainda podia ter voltado Eu não sabia Eu não tinha certeza Eu não queria ser um fardo pra você E o que você está sendo agora? A DR delas aí A discussão Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Essa aqui foi a primeira parte Aqui do gameplay Então eu passei pela parte Muito da hora Escapar dos tróficos Dos infectados Dos instaladores Dos corredores E eu cheguei aqui Nesse local A Elia com a Dina Aparentemente é um teatro Então elas tiveram Uma discussão A Dina não queria acreditar Muito que a Elia Era imune Aí ela contou Toda a história Que ela foi mordida Tudo Aí do nada A Dina só testa Que está grávida Aí veio que elas tiveram Uma DR ali Então é isso galera Ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou Ficando por aqui